Dolphin Blue é um game um pouco estranho, desenvolvido e publicado pela Samy para o seu hardware Atom's Wave, baseado no hardware do Dreamcast, só que com asteroides. O jogo foi lançado em 2003, uma época que os games de Run'n'Guns não estavam mais no mainstream. Também é obviamente inspirado por Metal Slug, que não era por coincidência a única outra série do gênero que ainda estava no mercado. Você joga com dois personagens, Eiro, que é um traficante de arma e está à procura por alguma ação, e En, um soldado que protege o reino local. Cada um deles também tem seus próprios golfinhos de estimação, que são azuis e rosas, respectivamente. O jogo se passa no futuro, e há um grande incidente transformou, que costumava ser uma nação pacífica, em uma terra problemática de resíduos e ruínas, danificando a superfície da terra e mergulhando quase com tudo debaixo d'água. Os heróis precisam proteger os restos mortais da terra de um império do mal que quer dominar o mundo e resgatar a princesa no processo. A premissa foi quase definitivamente inspirada em Water Road, um filme lançado umas décadas atrás. Os cinco estágios de Dolphin Blue são divididos em três estilos diferentes de jogo, em terra, sobre a água e debaixo da água. As seções terrestres são o que mais lembram os jogos de Metal Slug. As seções acima da água são automáticas, à medida que os jogadores montam em seu golfinho acima das ondas, são semelhantes aos estágios de veículos do contra. E as seções subaquáticas são muito mais lentas e semelhantes aos games de navinha horizontais. Os inimigos variam de tropas terrestres, tanques blindados, até mesmo navios de guerra. Também existem armas extras, como munição ilimitada, incluindo metralhadoras pesadas de tipos diferentes de mísseis e arma chamada de arma de derretimento, que dispara sinalizadores como uma metralhadora. Como em Metal Slug, você também pode desfaquear os inimigos quando chega perto o suficiente. Além de sua arma equipada, você também pode usar ataque especial. Em terra, seu personagem avança e lança-se no ar e dispara alguns mísseis. No inimigo, é uma manobra útil para atacar os inimigos por trás da cobertura. Sobre a água e debaixo da água, você faz com que o golfinho lance-se para a frente, em linha reta, e ele volta como um bumerangue para o seu personagem. Isso não é tão eficaz, pois é difícil controlar sua trajetória. Este ataque é especial e alimentado por um medidor que preenche até os três níveis automaticamente ao longo do tempo. Você pode usar esse ataque especial sempre que quiser, mas será mais eficaz com base no qual estiver cheio na tela. E aí, estão gostando do vídeo? Deixe seus likes aí para nos ajudar, deixe também seu comentário e ative o sininho para receber todas as notificações do canal. Nos ajude aí, compartilhando os vídeos do canal. E sigamos o vídeo! Os gráficos dos inimigos e de seu personagem são desenhados com sprites, enquanto os backgrounds e veículos maiores são modelados com polígonos. É um estilo semelhante ao do Strider 2, embora pareça muito mais limpo graças à resolução mais alta. Os personagens são desenhados em um estilo de anime e são bem animados, e consistindo em muitos pequenos toques, como o traje dos inimigos de mergulhador inflando quando você atira neles. Os polígonos, os polígonos, tem aquele charme clássico, que mais ainda são simples, mas são suficientes para ser considerados low poly. Há uma série de detalhes interessantes por toda a parte. Em muitos dos níveis, você persegue os inimigos enquanto eles escoltam a princesa sequestrada até sua base, dando uma sensação de urgência e muita ação. Embora muitos dos chefes ainda iam em vários veículos e máquinas, a trilha sonora desse também faz um bom trabalho em construir a tensão e ação consistindo em músicas orquestrais. Não deve ser surpreso que o compositor Akishiro Ushida tenha sido o compositor da CNK. Os efeitos sonoros são bons, embora os gritos de morte dos personagens possam ficar um pouco irritantes depois de um certo tempo. Especialmente pela frequência que você morre no jogo. Como esperado, Dolphin Blue é um jogo extremamente difícil, muitas vezes até mais do que o Metal Slug. Você começa com três vidas, morre com um único golpe e não há escudos ou vidas extras. Os power-ups de armas não são tão predominantes quanto deveriam ser e sua arma principal é ineficaz às vezes. Apesar de tudo, não há nada particularmente original no jogo, além, e é claro, dos golfinhos. No entanto, o jogo tem ótimos visuais e ainda vale a pena conferir. Para qualquer pessoa interessada em Run and Gun, ele foi portado para o Dreamcast tempos atrás e é razoável dizer que o jogo foi um fracasso comercial, afinal, era definitivamente um peixe fora d'água no mercado de fliperamas nos meados dos anos 2000. Bom, vou indo nessa, não deixe de curtir e compartilhar o conteúdo do canal. E o vídeo deu um baita trabalho, meus caros. Ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Valeu, falou, até a próxima e fui! E aí